E ela falou pra favela inteira Que tá louco e toda aberta Ela botou no status up que o Gato Preto Acabo com ela 처�ela Hoje o boro me pega safado Ela quer a Leitada Ela quer a Leitada Ela non é cheque na cara Ela quer a Leitada Ela quer a Leitada Ela quer a Leitada Ela quer a Leitada Você que na cara Ela quer a Leitada Ela quer a Leitada Ela quer a Leitada A cheque na cara Ela quer a Leitada Ela quer a Leitada Assim ó Mas eu to igual das mania O Bon dia é outro nível E desde é fio de PL O moleque é outro nível Tô invisível Oi? Me liga o freio motor Tô invisível Deus é mais Deus é mais Tô invisível Tô invisível Me liga o freio motor Tô invisível Deus é mais Deus é mais Deus é mais Não sei não E aí é que ser gego de VL? Tu é suficiso? Vou ter suas montagens pra tua casa E a caixinha começou se balançando E o DW é outro outro jogo E o DW é outro outro jogo E o DW é outro jogo E o DW é outro jogo E o DW é outro jogo